E galera, beleza? Estamos aqui de volta com informações do nosso Tricolor. Se inscreva aqui no nosso canal, sempre com muitas notícias do São Paulo. Convido você a baixar o aplicativo OneFootball, que está super completo com todas as informações do nosso Tricolor. Ele transmite a Buda Sliga de graça com imagens para Android e iOS. O link está aí na descrição do vídeo. É só você baixar aqui em nosso canal. É só você também acompanhar, galera, esse vídeo que eu estou postando aqui em nosso canal, como você consegue assistir todas as partidas da Buda Sliga totalmente de graça com o aplicativo OneFootball. Que ainda mantém você informado de tudo que acontece na equipe do nosso Tricolor, de outras equipes do cenário nacional e internacional, com informações do PES e do FIFA e de todas as ligas daqui do Brasil e do mundo. Então baixe já o seu totalmente grátis. O link está na descrição do vídeo. E o Torino da Itália vendeu o zagueiro Lianco ao futebol inglês por 7 milhões de euros. Com isso, claro, nosso Tricolor, também por ser um dos clubes formadores do atleta, deve receber uma fatia da transferência desse jogador. Segundo as informações, o São Paulo deve receber 1,5 milhões de reais na transferência de Lianco. Vale lembrar, galera, que nos últimos dias o nosso Tricolor recebeu 5 milhões de reais na venda de Denny, que atuava também no futebol português pelo Portimonense. Então é mais uma grana que entre para os cofres da equipe do nosso Tricolor. E o São Paulo procura o atleta Marquinhos Calazans, contratado a pedido de Cuca em 2019. Marquinhos veio do Fluminense, que ficou com 30% do passe do jogador e uma venda no futuro. O atleta, que atua pelas beiradas, estava emprestado, mas retornou à equipe do São Paulo no final de janeiro para se tratar de uma lesão. O problema é que Marquinhos Calazans não aparece no clube há meses. E com isso, nosso Tricolor procura meios legais para recedir o seu contrato. Nesse momento, o São Paulo junta também documentos com o seu jurídico para tentar recedir o contrato do jogador. Vale lembrar que o atleta atuou apenas 15 minutos com a camisa do São Paulo e tem contrato até junho de 2022. E nessa quarta-feira, o São Paulo enfrenta a equipe do Fortaleza do Morumbi pelo primeiro duelo das quartas de finais da Copa do Brasil. Embalado no Brasileirão com três vitórias, mas com a eliminação vexatória também na Libertadores, o nosso Tricolor tenta se estabilizar na competição. Já a equipe do Fortaleza caiu também de rendimento no Brasileirão nessas últimas rodadas e também busca estabilização na Copa do Brasil. Hernán Crespo não contará com o Hélito Marquinhos, Arboleda e o Willi que está no refiz, além de Orelluela também por opção do treinador que não escreveu o atleta para essa partida. Vale lembrar que o atleta também atuou na galera diante da equipe do Vasco nas oitavas de finais da competição, dando uma assistência na partida. Os recuperados de lesões, no caso Luciano, Ed e Benítez, devem começar esse duelo no banco de reservas, assim como foi no Brasileirão na última rodada. Com isso, o Crespo deve atuar com Thiago Volpe no gol, Miranda, Bruno Alves e Léo na defesa, com Reinaldo e Daniel Alves nas alas, com Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara pelo meio campo, com Rigoni e Pablo no ataque. O jogo acontece nesta quarta-feira às 21h30min com transmissão do Esporte TV, Premiere e Canais Globo. O jogo também vai de volta no Ceará e está marcado para o dia 15 de setembro. Lembrando que após esse duelo diante da equipe do Juventude, também no próximo final de semana, o nosso tricolor terá 14 dias de folgas e só volta a atuar no dia 12 contra a equipe do Fluminense e fora de casa, pelo retorno do Brasileirão. Então, o Renan Crespo terá pelo menos duas semanas, galera, para também tirar esses atletas do refis e também armar sua equipe para o segundo turno do Brasileirão. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se você gostou, baixe também, agradecer o aplicativo OnFood, por exemplo, com muitas informações do nosso tricolor e também participe aqui do nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!